Fala pessoal, bem-vindo ao MVP e hoje a gente vai falar sobre o próximo GP de Fórmula 1 que acontece agora no dia 18, o GP da Emília Romano. Pra quem não sabe, o antigo GP de San Marino, a pista de Imola, na Itália, que fica na província de Bologna. A gente vai contar todas as curiosidades, a parte histórica dessa pista, tanto lados legais quanto também grandes tragédias que a gente teve lá. Então, tudo que você precisa saber pra essa próxima corrida e da história dessa pista, é agora no MVP. Meu nome é Thiago Silva, esse é o MVP, onde a gente conta grandes histórias, curiosidades e traz muita informação dos esportes. Então, já se inscreve, curte, compartilha, deixa seu like e bora pro vídeo. Bom, como eu disse, essa corrida agora se apresenta no calendário da Fórmula 1 como GP de Emília Romana, que é a região onde fica o circuito, que é onde fica o autódromo Enzo e Dino Ferrari, fundado em 1953. Atualmente, ela é uma pista que tem 4,959 metros, 21 curvas e um dos poucos circuitos na Europa que são no sentido anti-horário. É também uma pista estreita e muito técnica, com diferentes tipos de curvas, fechadas, abertas, em altas e em baixas. A região do circuito é uma região muito bonita. Ela está perto das colinas da Toscana, está perto do mar Andriático também e fica perto de grandes regiões com uma culinária muito farta da Itália, como Modena, Parma, pra quem não sabe, até o presunto Parma nasce nessa região, é tradição dessa região. Então, é um lugar com uma culinária muito famosa também. Esse circuito fica a 70 km de Mugello, onde a Ferrari tem a sua pista, onde também teve corrida na temporada passada, e fica a 80 km de Maranello, onde a Ferrari tem as suas instalações. Agora que a gente já falou um pouco sobre a pista, vamos contar a história dela dentro da Fórmula 1. É uma pista, como a gente disse, foi inaugurada em 1953, mas ela só foi ter uma corrida de Fórmula 1 10 anos depois, e uma corrida extra-oficial que não valia a pontuação, vencida por Jimmy Clark com sua Lotus. Ela mudou alguns traçados, mudou um pouco o seu design, e voltou a ter uma corrida de Fórmula 1, com Nick Lauda vencendo pela Alfa Romeo em 1979, e uma corrida que também não valia pontos, era uma corrida extra-oficial. E a partir do ano de 1980, ela entrou no calendário da Fórmula 1, mas ela entrou como GP da Itália, já que Monza naquela época precisava fazer uma reforma, e não estava conseguindo, por causa da parte ambiental, não conseguiu uma liberação ambiental para conseguir fazer essa reforma. Então, o GP de Imola acabou sendo o GP da Itália de 1980, inclusive vencido pelo brasileiro Nelson Piqui. E a partir de 1981, aí sim, Monza voltou para o calendário, o tradicional circuito de Monza, mas o GP de Imola ficou conhecido como GP de San Marino, e também se manteve no calendário de 1980 a 2006. Já tivemos lá cinco vitórias de pilotos brasileiros, Nelson Piqui ganhou em 1980 e 1981, e Ayrton Senna ganhou nos anos de 1988, 1989 e 1991. Agora a gente vai falar da parte trágica dessa pista, como ela é muito lembrada por esse momento trágico, que são, em geral, os acidentes, em especial o de Ayrton Senna. Bom, é uma pista que foi muito perigosa por muito tempo, em especial a Curva Tamborão. Em 1987, o brasileiro Nelson Piqui teve um acidente muito forte nessa curva, e acabou tendo até traumatismo crâniano, mas, felizmente, conseguiu se recuperar. Dois anos depois, em 89, Gerhard Berger sofreu um grave acidente também na pista, o carro chegou a pegar fogo, são cenas realmente muito fortes, e por um milagre, ele conseguiu escapar com o frio daquele acidente. Então, aí, a pista é sempre muito perigosa, os pilotos sempre sabendo do grande risco que era correr nesse autódromo. E aí temos o trágico fim de semana de 1994, onde, realmente, foi trágico para a história do automobilismo, e para a história da Fórmula 1. Começando sexta-feira, com o brasileiro Rubens Barrichello tendo um acidente gravíssimo, inclusive ficando fora do treino de sábado e da corrida de domingo, pela gravidade do acidente, realmente assustou a todos os pilotos que estavam na Fórmula 1 naquela época. Ele foi para o hospital, inclusive, a Ayrton Senna foi visitar ele e outros pilotos, mas ele estava bem, ele conseguiu se recuperar. Já no sábado classificatório, no dia 30 de abril de 1994, o piloto austríaco Roland Hatzberger acabou tendo um acidente muito grave também, e acabou falecendo na pista, o que deixou todo mundo muito mal, todo mundo muito apreensível com aquilo que tinha acontecido, o acidente muito forte de Rubinho na sexta, esse acidente fatal no sábado, muitos pilotos até não queriam correr, queriam rediscutir a segurança da pista, porque realmente era muito perigo, e realmente tinha deixado todo mundo muito mal, claro, com essa grande tragédia que tinha acontecido. Bom, o que foi decidido, infelizmente, é que teríamos corrida no domingo, fomos para a corrida, Ayrton Senna largando em primeiro, e logo na largada a gente teve um acidente, onde um pneu se soltou e acabou indo parar na torcida, machucando nove pessoas, então a corrida ali foi relargada com o set car, mas logo após a relargada, teve um grande acidente de Ayrton Senna, o trágico acidente de Ayrton Senna, na curva Tamborello também, uma curva em que os pilotos a faziam a 300 km por hora, e Ayrton Senna teve um problema ali no carro, ele não conseguiu fazer a curva, acabou batendo de frente, e aí mais tarde veio a confirmação do que muitos já temiam, que foi o falecimento de Ayrton Senna, um momento muito triste para todos nós brasileiros, para o mundo inteiro, e principalmente para nós brasileiros. Bom, com esses acidentes, a pista foi reformada, a curva Tamborello ganhou uma chicane, então os pilotos não a faziam mais a 300 km por hora em alta, porque era realmente muito perigoso, então esses acidentes, nesse fim de semana trágico da Fórmula 1, serviu de ensinamento para as melhoras, tanto nessa pista, quanto nas outras pistas, e tanto quanto em segurança para a Fórmula 1. A corrida de Imola em San Marino continuou até 2006, onde ela fechou para a reforma, e não voltou mais ao circuito da Fórmula 1. Porém, o ano passado, com todas as mudanças no calendário, a corrida voltou, teve corrida, que foi já nomeada de Emília Romanha, e agora esse ano temos de novo essa pista no calendário. O vencedor da temporada passada foi Lewis Hamilton, muitos pilotos da temporada passada estavam correndo pela primeira vez de Fórmula 1 nessa pista, então era uma novidade para todo mundo, esse ano já, eles já sabem mais, já tem mais noção, e sabem como os carros vão se comportar nessa pista. A gente vai deixar aqui com vocês, uma volta virtual nessa pista, para que você possa ver as curvas, ver as retas, e entender certinho como funciona esse circuito, como que é esse circuito de Imola, o GP de Emília Romanha. A primeira curva do autódromo, já é a famosa Tamborão. Pode ver que agora tem uma chicane, com curvas primeiro para a esquerda, e depois para a direita. Foi a saída que eles acharam, para deixar o circuito menos perigoso, após os graves acidentes dessa curva, incluindo o de Ayrton Senna. Depois tem o momento de reta, até chegar a chicane no Villeneuve, onde qualquer erro pode custar uma posição. Logo depois tem uma das curvas mais fechadas do circuito, no formato de U. Depois eles voltam a acelerar, pode perceber que a pista é fina, diferente dos modernos circuitos de hoje em dia. Inclusive essa foi uma das reclamações de Lewis Hamilton, na corrida da temporada passada. Ele disse que a pista era rápida, mas que não tinha locais de ultrapassagem, por isso podia ser uma corrida muito chata. Agora os pilotos passam pela curva 11, 12 e 13, pegam mais uma parte de reta, até a chicane alta. Ela tem esse nome, porque é exatamente a parte mais alta do circuito. Depois eles tem uma parte de nova aceleração, até as últimas curvas do circuito, que dão na reta dos vox. Onde é mais provável que as ultrapassagens aconteçam, e também é onde a asa móvel pode ser aberta. Devemos ter de novo uma grande rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, com o Walter Bottas ali tentando se colocar também para ganhar essa corrida. Bom, essa é a história do GP de São Marino, um pouco da pista, um pouco da história na Fórmula 1, um pouco dos acidentes graves que a gente teve lá e trágicos, e que a gente trouxe para vocês aqui. Comenta aqui embaixo quem você acha que tem chance de ganhar essa corrida nesse fim de semana, quem você acha que é o grande favorito para essa corrida. Tamo junto, curte, compartilha, que isso ajuda muito o nosso trabalho, a espalhar para mais gente, para mais gente vir para o canal e a gente crescer junto. Tamo junto, valeu, até a próxima, falou!